Boa tarde a todos, passamos a ordem do dia. Boa tarde a todos. 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 É um absurdo. E sabe por que vai acontecer isso sempre? Porque são as mesmas pessoas que são os ofendidos que vão te denunciar, que vão te julgar e vão te condenar. E com a anuência de 364 deputados, caras de pau, que foram a favor dessa vergonha. Lá na Câmara Federal. É uma vergonha. Por isso fica aqui a minha manifestação em apoio a essa situação, não só pelo Daniel Silveira, por qualquer deputado de qualquer ideologia que tem que ter a liberdade de expressão, ainda que seja para repudiar a ação do STF. Então fica aqui a minha manifestação e espero a aprovação dessa moção, presidente. Se me permite, presidente. O deputado Ricardo Alba, ainda em discussão. Sr. presidente, vou aproveitar e manifestar aqui, em sintonia com o deputado, o meu repúdio à prisão do deputado federal Daniel Silveira. Todos os parlamentares, e isso está no texto da Constituição Federal, Constituição que o Supremo é guardião, não dono. A todos os parlamentares é dado direito à opinião, palavras e votos. É a chamada imunidade material. Eu posso não concordar com uma vírgula do que o deputado fala, mas eu tenho que respeitar o que é falado. Se houve excesso na fala do deputado Daniel Silveira, a Casa, a Câmara dos Deputados, é quem cabe processar, até mesmo no Conselho de Ética, mas jamais puni-lo por um crime que não existe, que é um crime de opinião, que é vedado pelo texto da Constituição Federal. Repito, eu posso não concordar com uma palavra que o deputado falou, mas jamais prendê-lo em razão do seu discurso proferido. Todos os parlamentares do Brasil, vereador, deputado estadual, deputado federal, senadores, têm imunidade em relação às suas opiniões, palavras e votos. E no Brasil, não existe o crime, graças a Deus, de opinião. Porque a liberdade de expressão é assegurada no texto da Constituição Federal. Constituição que o Supremo deveria defender e não ofender, como fez prendendo o deputado federal, porque discorda do seu posicionamento. Fica aqui o meu registro pela liberdade de expressão prevista no texto da Constituição Federal. Muito obrigado. Presidente. A palavra, deputado Fabiano da Luz. Quero cumprimentar a V. Exª, deputado Mauro de Nadal, todos os deputados a quem nos acompanha na sessão neste momento. Eu acho que o que está em debate aqui, primeiro, é a ampla votação da Câmara Federal. Nós, deputados estaduais, não podemos também desqualificar o que a casa onde o deputado federal atua amplamente votou e apoiou o judiciário. Em segundo lugar, eu vejo que nós somos aí fora, vistos pela sociedade, somos muitas vezes exemplos na sociedade. E aquilo que nós falamos aqui reflete muito lá fora. Muitas vezes o insulto que nós pregamos aqui às autoridades, às lideranças, acaba se refletindo lá fora. E faz com que a sociedade, seguindo o nosso exemplo, passe a não respeitar mais policial, autoridade policial, passe a não respeitar mais juiz, passe a não respeitar mais o padre, o pastor, o pai de família, e achar que é normal poder desacatar, poder ameaçar, poder usar palavras de baixo calão. Eu percebo, vejo e defendo que a gente precisa manter uma ética, manter uma postura e manter um respeito. Por esse motivo, eu voto contra esta manifestação, também por apoio ao que a própria Câmara Federal votou amplamente contra o deputado federal. Presidente. Deputado Bruno Sousa, ainda em discussão. Presidente, o que me deixa muito incomodado em toda essa situação que nós estamos vivendo com este exemplo do deputado Daniel Silveira, é que os debates no Brasil se tornaram um debate de lados e não de valores. Dependendo qual é o lado em questão, eu utilizo um valor ou não utilizo um valor. A liberdade de expressão se tornou apenas um instrumento a ser utilizado quando eu acredito que pode ser útil na minha defesa ou no meu ataque ao meu oponente. Então, nós temos que resgatar o que é um valor fundamental. Um valor fundamental, ele é universal, ele não vê lado. E a liberdade de expressão que anda tão embaixo no Brasil, e aqui eu faço uma pequena retrospectiva, mostrando e talvez apontando o que eu quero dizer. Há pouco tempo atrás, tivemos um ataque ao grupo Portas dos Fundos, que muita gente aplaudiu, quando um desembargador quis censurar aquele grupo por conta de um especial de Natal, que era ofensivo aos católicos. Horas, naquele momento, eu, mesmo sendo um cristão praticante, eu defendi a liberdade do grupo e me posicionei contra aquela censura. Algum tempo depois, o atual ministro da Justiça pediu para a Polícia Federal abrir um inquérito contra um jornalista que xingou o presidente da República. Também critiquei aquela atitude. E agora, com a mesma coerência que merece um princípio universal como a liberdade de expressão, eu critico também a decisão tomada contra o deputado Daniel Silveira. E, veja bem, podia ser um deputado do PT, podia ser um deputado do PSOL, não importa. O que está em jogo aqui é a liberdade de expressão dos brasileiros. Porque, afinal de contas, quando nós abrirmos mão da nossa liberdade de expressão, deixando na mão de alguns burocratas decidirem qual opinião é aceitável e qual não é, vejam só o poder que nós estamos dando a eles. Nós estamos legitimando um determinado grupo a ter o poder de dizer o que pode e o que não pode ser dito no Brasil. Não é muita inocência nossa acreditar que esse poder será sempre bem utilizado? Não é brincar com fogo acreditar que ele será sempre utilizado em nosso benefício? Eu prefiro viver com opiniões desagradáveis, ter que conviver com opiniões que me parecem detestáveis, a correr o risco de perder a minha liberdade. Me parece muito mais arriscado entregar a minha segurança na mão de um grupo de pessoas que pode decidir amanhã que a minha opinião não é mais aceitável. Eu, por exemplo, vivo defendendo que nós precisamos ou renovar o nosso pacto federativo ou revogar o nosso pacto federativo. Amanhã, esse grupo pode acreditar que essa minha opinião não é aceitável. é uma opinião que empurra a sociedade um pouco além, que inquieta, que incomoda. Por isso, eu não posso legitimar que alguém tenha o poder de controlar a minha opinião, por mais para alguns pareça desagradável. Eu não posso permitir isso. Por isso, que apoio completamente essa moção. Melhor vivermos no mundo e convivermos com opiniões detestáveis algumas vezes do que correr o risco de perder a nossa própria liberdade. E essa liberdade, a aplicação dela não pode ter lado. Pode ser para o Portas dos Fundos, pode ser para o jornalista que xinga o presidente, pode ser para o deputado Daniel Silveira, ou pode ser para os radialistas que falaram uma infelicidade sobre os criminosos de Cristiúma. Não importa. A liberdade é um princípio universal. E se nós não a defendermos para aquilo que nós não aprovamos, para que serve ela, então? Apenas para se falar aquilo que nós aprovamos? A liberdade de expressão é justamente falar aquilo que desagrada. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhoras e senhores deputados, com relação à moção do deputado Gessé, eu quero dar total meu apoio, deputado Gessé, até porque eu sigo na mesma linha, deputado Bruno, com relação às nossas garantias de liberdade de expressão. Quando eu soube, eu estava vindo para cá, deputado João Amin, para a Assembleia Legislativa, quando eu soube da prisão, e eu, sinceramente, fiquei frustrado com o resultado que a Câmara fez da votação. Nós temos algumas prerrogativas, deputado Waldir Cobalchini, e uma das nossas prerrogativas é o meu direito de expressar aquilo que eu entendo, que muitas vezes, como disse o deputado Bruno, é o contrário que ele entende, mas eu preciso respeitar, eu preciso ter a garantia, deputado Alba, que nas denúncias que a gente faz e nas falas que a gente faz, a gente tenha que ter a garantia de não ter medo de fazer as denúncias. Eu, por exemplo, aqui fiz denúncias há tempo atrás, no Ministério Público, no Tribunal, fiz aqui nessa tribuna do comando da Polícia Militar, o irmão do comandante me ameaçou e eu tenho que ter a liberdade para cobrar aqui. Afinal de contas, eu estou aqui para isso, para fiscalizar, para legislar. Eu fiz aqui a cobrança, estou fazendo a cobrança ao presidente do Tribunal de Justiça, que é o presidente da comissão, aliás, do julgamento misto, da comissão mista, com relação ao roubo dos 33 milhões e quando eu faço a cobrança a um presidente do Tribunal de Justiça, a cobrança dura para que ele marque, eu preciso ter a garantia que eu estou dentro da minha garantia constitucional de liberdade de expressão e de imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar não é para senadores esconder dinheiro na cueca. Imunidade parlamentar não é isso. Imunidade parlamentar é aquilo que a jeca, quando a PF bateu na porta da casa dele. O mesmo tribunal. E nós aqui tratamos há dias atrás com relação ao mandado de prisão de um membro da nossa casa, o deputado Júlio Garcia, ex-presidente, e que nós aqui votamos pela soltura dele porque é constitucional. E nós, naquela vez, deputado Silvio, fomos muito técnicos. Eu fui extremamente criticado porque a gente não compreende o que diz a Constituição. E o que aconteceu? Ontem, o ministro Fachin disse que nós estávamos corretos. Inclusive as cautelares, que foi questão discutida aqui na casa, dada por uma juíza de primeira instância, não podendo. Isso é garantia do parlamentar. Então, o que eu vejo? Eu vejo que quando nós estamos vivendo um ativismo jurídico, o ativismo jurídico que a justiça pinta e despinta, faz o que quer, se intromete em outros poderes, e nós vamos ficar calados? Não. Eu posso não concordar com as palavras que o deputado Daniel falou em relação ao Supremo, aos seus membros. Posso não concordar. Agora, de forma nenhuma, eu posso querer é tirar a liberdade dele de expressão. A maior riqueza que nós temos é a liberdade de expressão. E eu, como parlamentar, muitas vezes, eu estou coberto com a minha imunidade parlamentar para eu fazer as denúncias que faço, exercer o meu mandato como sempre fiz exercido. Um mandato duro, duro, crítico, crítico, querendo as coisas corretas, querendo as coisas corretas, mas na garantia que a Constituição, o artigo da Constituição me diz que eu só posso ser preso em flagrante delito e em crime inafiançável. Crime inafiançável é racismo, tráfico de drogas, é a questão da guerra e a questão de incitar armado à luta. Em momento nenhum houve crime inafiançável. Por isso, voto pela moção e nós precisamos fazer isso para fazer valer o nosso direito parlamentar e constitucional. Obrigado, senhor presidente. Deputado Jair Mioto, para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero também aqui hipotecar meu apoio à moção do deputado Gessé Lopes, embora também possa discordar de algumas das colocações feitas pelo deputado federal Daniel Silveira, mas jamais tolir-lhe o direito de expressão. Então, minha manifestação aqui de apoio a essa moção do deputado Gessé Lopes. E se fosse consultado, se pudesse votar, também votaria para que fosse revogada esta prisão arbitrária. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria, moção 56, autor, deputado José Mioto Schaeffer. Cumprimentando o presidente da Associação Cultural Trevisani Nel Mondo. Trevisani Nel Mondo. Cezione de Uruçanga. Pela passagem do Dia Nacional do Imigrante Italiano, bem como pelo trabalho constante na defesa da cultura e da memória da imigração italiana. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 57, autor, deputado José Mioto Schaeffer. Cumprimentando a diretoria da Associação Cultural Trevisani Nel Mondo. Cezione de Florianópolis. Pela passagem do Dia Nacional do Imigrante Italiano, bem como pelo trabalho constante na defesa da cultura e da memória da imigração italiana. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 58, autor, deputado José Mioto Schaeffer. Cumprimentando o presidente da Associação Cultural Trevisani Nel Mondo. Cezione de Nova Veneça. Pela passagem do Dia Nacional do Imigrante Italiano, bem como pelo trabalho constante na defesa da cultura e da memória da imigração italiana. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 59, autor, deputado Felipe Estevam. Solicitando ao presidente do IMA que agilize a conclusão do processo e autorize o licenciamento ambiental de empreendimento de habitação popular ligado ao programa Casa Verde Amarelo na cidade de Armazém. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 60, autor, deputado Sargento Lima. Cumprimentando os senhores Roger Peterson Rufino Medeiros e Hélder Oliveira Medeiros, pelo ato de bravura que tiveram ao salvar homem na tentativa de tirar a própria vida. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 61, autor, deputado Márcio Machado. Apelando ao senador Jorginho Melo e à deputada federal Carmen Zanotto, que não meçam esforços na captação de mais recursos para a continuidade da pavimentação asfáltica e saneamento do complexo Ponte Grande, no município de Lages. Em discussão. Eu, presidente. Com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, em vosso nome, cumprimento os demais deputados que acompanham a mesa diretora. Os nobres colegas fazem presente também. Moção de apelo ao senador Jorginho Melo e à deputada Carmen Zanotto, que é de Lages, para que possam nos ajudar a captação de recursos para concluir uma obra de grande magnitude na Princesa da Serra, que é o complexo Ponte Grande. Pararam as obras. As obras retiraram as pessoas que moravam ao longo desta avenida, colocaram em outro lugar, mas as obras pararam. Então, nós precisamos do apoio, tanto do senador quanto da deputada, para que os recursos sejam destinados para a conclusão do complexo Ponte Grande e, assim, trazer um desenvolvimento muito grande para a nossa cidade. Por isso, peço a vênia dos nobres colegas pela aprovação da moção em tela. Obrigado. Encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 62, autor deputado Márcio Machado, apelando ao senador Jorginho Melo e à deputada federal Carmen Zanotto pela urgente captação dos recursos financeiros, visando a continuidade da execução da terceira faixa da BR-282, trecho compreendido entre os municípios de Lages e Bocanino do Sul, em discussão. Com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Ratifico meus cumprimentos à vossa excelência, aos nobres colegas. Esta moção também de apelo para quem chega à cidade de Lages pela BR-282, passando pelo trevo que dá acesso à cidade de Palmeira, hoje capital catarinense das carnes de qualidade, e, ingressando na cidade de Lages, nós percebemos a terceira faixa da BR-282. Ficou uma faixa bonita, moderna, mas que precisa de ajustes também, como um local onde o carro possa parar, o acostamento. Em alguns lugares não existe acostamento, e aí pode ocorrer um acidente de grande vulto. Mas o que esta moção apela é para que nós possamos colocar mais recursos para que dê continuidade à terceira faixa, agora saindo de Lages, para esse trevo que dá acesso à SC-114 e que dá continuidade para vir à Florianópolis. Então, é importante que nós tenhamos também a terceira faixa, uma vez que existe um morro íngreme, onde os caminhões vão muito devagar, e nós precisamos da celeridade dentro de todo um procedimento que traga segurança para os motoristas. Então, também peço a colaboração da aprovação da referida moção legislativa. Muito obrigado. Encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 63, autor do deputado Rodrigo Minoto, manifestando aos familiares do senhor Benjamim Coelho Filho, pesar pelo seu falecimento em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Rodrigo Minoto. Só queria fazer um registro aqui nessa Casa Legislativa, porque no último sábado perdemos um grande companheiro, um amigo, colega advogado, doutor Benjamim Coelho Filho, na cidade de Blumenau. Um advogado militante, atuante, um militante do nosso partido há mais de 40 anos, uma pessoa que nós tínhamos um grande afeto e admiração pela sua postura, pela sua conduta. Uma pessoa guerrida, defensor das suas causas, acreditando realmente numa justiça social. E quero aqui transmitir a minha solidariedade a toda a família do doutor Benjamim, a todos aqueles que o conhecem também, o nosso abraço de solidariedade e desejando que ele esteja em um excelente lugar. Muito obrigado. Presidente, se me permite, eu só gostaria de pedir para o deputado Rodrigo para subscrever essa moção. Obrigado. Com certeza. O deputado Ismael conhecia muito bem e fico honrado também de receber a sua assinatura como signatário dessa moção. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 64, autora deputada Luciana Carminati, apelando ao ministro da Saúde, governador do Estado e o secretário do Estado da Saúde, que adotem medidas para que possam ser disponibilizados um número extra de vacinas contra a Covid-19, além do que estavam programados para o município de Chapecó. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 65, autora deputado Valdir Cobalquini, manifestando aos familiares do senhor Júlio Tedesco, pesar pelo seu falecimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, requerimentos. Requerimento 152, autora deputado Sargento Lima, solicitando ao diretor-presidente da Selesc, informações acerca da ligação da energia elétrica da Escola Municipal Maria Lindamir de Aguiar Barros. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Já falou sobre a reunião aqui entre ele e da vacina, não? Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 148 a 151, 153 a 171 e 178. Esta presidência comunica que caminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 150 e 163 a 196. Pela ordem do deputado Bruno Souza. Senhor presidente, eu hoje, analisando a pauta do dia, a ordem do dia, eu me deparei com uma situação e gostaria de aqui fazer respeitosamente uma sugestão à mesa. E é uma sugestão que eu vou fazer e que eu, particularmente, já irei adotar a partir das próximas indicações. Eu, conforme o artigo 205 do nosso regimento interno, indicação é uma proposição em que o deputado ou comissão sugere aos poderes do Estado ou seus órgãos medidas de interesse público que não caibam em projetos de iniciativa legislativa. Ou seja, é uma sugestão do deputado. Ele é personalístico, é do deputado. Sendo assim, em que impese, como eu falei, a redação habitual da Casa, inclusive as minhas próprias, como eu falei, eu estou mudando isso, serem feitas dessa forma, o que nós não podemos, na minha opinião, continuar escrevendo da seguinte forma que as indicações são feitas. Hoje é assim que nós, deputados, fazemos. A LESC acolhendo proposição, neste caso, a proposição... Mais um minuto para concluir, deputado. É a do deputado Skudlak. A redação fala. A LESC acolhendo proposição do deputado sugere a vossa excelência. Eu gostaria de fazer o pedido para que a gente pudesse começar a alterar essa redação para a seguinte maneira. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina encaminha a proposição do deputado sugerindo a vossa excelência o aumento salarial, no caso aqui, que é a proposição do deputado Skudlak. Ou seja, a Assembleia encaminha a sugestão do deputado e não a Assembleia acolhe a sugestão do deputado. Porque se fosse para acolher, eu gostaria de votar. E eu não concordo com essa indicação, por exemplo. Então, eu só queria fazer essa sugestão respeitosamente aos deputados para que a gente pudesse fazer essa alteração nas próximas indicações. Vou anotar a questão de ordem, vossa excelência, e na próxima sessão já faço algumas argumentações e dentro do contexto, quem sabe, algumas adaptações. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Fará uso da palavra, pelo tempo de até 10 minutos, o deputado Felipe Estevão. O deputado Felipe Estevão. O deputado Felipe Estevão deve estar com um problema de conexão. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência... Eu me inscrevi com o deputado Berlanda. O deputado não estava inscrito aqui, mas o deputado Berlanda está já corrigindo aqui a anotação. Pelo tempo de até 10 minutos, vossa excelência pode usar a palavra. Ainda bem que eu ainda contava com o seu testemunho aqui, deputado Berlanda. Muito obrigado. Mas, senhores, eu tenho me preocupado, me preocupa muito a situação do Estado, obviamente, a situação que nós nos encontramos em relação ao momento atual do coronavírus. Entretanto, me preocupa muito que isso possa surgir em sejos para que os sindicatos, que sempre foram contrários à volta às aulas em Santa Catarina, agora se movimentem e comecem a pressionar ainda mais pela absurda medida de não retorno às aulas. Eu quero lembrar que a maior parte dos países civilizados do mundo se esforçaram para que as escolas fossem as últimas a serem fechadas, enquanto aqui no Brasil nós nos esforçamos para fechá-las antes de todos e abri-las por último. Isso não pode continuar assim, isso não pode se repetir no atual momento do contágio do coronavírus. As escolas estão entre os locais com menor índice de infecção no mundo todo. Nós ouvimos falar de surto, de contágios entre professores no início das aulas, ou seja, eles se contagiaram, eles profissionais, em outros lugares que não as escolas. Mas os sindicatos que são contrários às aulas e que não vêm problema nenhum em se aglomerar para fazer as suas assembleias, mas acham problema ir para as escolas, eles agora se unem para tentar instaurar movimentos grevistas e para aterrorizar a população de Santa Catarina. Muitas vezes um pai que não tem todo domínio, ou um pai que é uma pessoa simples e ouve falas vindas de um sindicato, colocando, às vezes ameaçando, dizendo que a escola é um local onde todos irão se contaminar e que o coronavírus, isso é um absurdo, não pode e não pode continuar assim. O que me parece uma grande incoerência é que esses mesmos sindicalistas, que eu quero fazer uma ressalva, não representam mais a categoria, visto que o Sinti, na semana passada, queria fazer uma greve de professores, e em votação remota, os professores, 57% deles, decidiram pela suspensão da greve. E aqui eu dou meus parabéns aos verdadeiros educadores que honraram com o seu compromisso de dar aula, de voltar para a sala de aula. Então, meus parabéns a esses profissionais que desmoralizaram os sindicatos ao mostrar que os sindicatos representam apenas a própria diretoria do sindicato e representa apenas uma luta política e não a educação ou saúde dos alunos. Então, para esses os meus parabéns. Mas nós temos que garantir agora, e eu rogo para que o governo de Santa Catarina tenha a coragem de fazer o correto, não ceda a pressões pontuais. Nós temos políticos demais no Brasil, líderes de menos, precisamos de líderes nesses momentos, precisamos agora de líderes lá no nosso executivo, que não cedam a essas pressões momentâneas e resolvam fechar escolas novamente. A média entre os países com renda per capita parecida com o Brasil, de dias e escolas fechadas, foi de 67 dias. O Brasil ficou mais de 240. Será que esses países todos estão errados? E o Brasil está certo? Será que a OMS está errada ao indicar o retorno às aulas? Será que a Unicef está errada? Será que as associações médicas estão erradas ao indicar o retorno às aulas? Não me parece isso, não me parece. E é muito curioso que esses sindicalistas, sem compromisso nenhum com a educação, eles estão pedindo apenas o não retorno às aulas. Mas eles não estão pedindo para que o padeiro que faz o pão deles não vá para a padaria, que o caixa de supermercado que atende eles não vá para o supermercado, não estão pedindo para o cobrador do ônibus não vá também trabalhar no ônibus. Isso eles não pedem, eles querem ter o privilégio de serem os únicos a não retornarem. Eu quero entender por quê. E agora vieram com a onda também do voltamos, mas só depois da vacinação. A vacinação é prioritária. É mesmo? Então tá bom, então. Eu quero que eles me digam quem que eu tiro do grupo de prioridade da vacinação para vacinar eles. Quem que eu tiro? As pessoas de 75 anos? O grupo de 80 anos? Eu quero saber quem eu tiro. Porque não tem vacina para todos, isso é óbvio. Então eu quero que eles indiquem quem eu tiro do grupo prioritário. Quem? Quem que devemos tirar do grupo de prioridade? Porque é muito fácil dizer, temos que priorizar a vacinação aqui e não falar quem que eles querem que tirem. Gente, vamos ter um pouquinho mais de senso de realidade? Se você defende, então, vacinação prioritária para professores, tudo bem. Mas eu quero que você me diga quem eu tiro do grupo prioritário. Se não, é só demagogia. Se não, é só demagogia. Se você é contra o retorno às aulas, tudo bem. Mas, então, tenha coragem de defender para o seu eleitor, que é dono de comércio, que é dono de uma padaria, de um mercado, que você também quer que a padaria e o mercado e o transporte coletivo fechem. Se não, você é só um hipócrita. Se você defende o fechamento seletivo só daqueles que podem ficar trabalhando remotamente com as escolas fechadas porque têm estabilidade e recebem o seu salário, você está sendo muito seletivo nas suas defesas. E aí eu desconfio que talvez você não esteja sendo justo. Portanto, se você quer defender a volta às aulas só depois da vacina, diga quem você quer tirar do grupo prioritário. Se você defende o fechamento de escola, defenda também o fechamento do transporte público, defenda o fechamento da mercearia do bairro, defenda também o fechamento do pequeno comércio que está às mínguas. Defenda isso, porque senão a sua defesa é muito seletiva. E aí eu não posso respeitar a vossa coerência. Nós temos que ser coerentes. Eu defendo que nós não devemos fechar a escola, que nós não devemos fechar o pequeno comércio, que nós não devemos fechar o transporte coletivo. Eu estou tranquilo com a minha coerência. Agora, esses sindicatos estão sendo apenas hipócritas, demagogos. Por isso que caem no descrédito da população o dia a dia. Eu rogo para que o nosso executivo tenha coragem, seja líder. Porra, como eu falei, políticos a gente já tem aos montes no Brasil. Nós estamos precisando de líderes, pessoas que tenham coragem de defender o que é correto, mesmo quando o momento é difícil. Aí sim, a gente pode talvez pretender voltar a ser um país alinhado com as práticas que o mundo inteiro está adotando, enquanto nós somos o grupo dos esquisitos. Só a gente toma as decisões que a gente toma aqui, enquanto o mundo todo está tentando lidar com essa pandemia e de outras formas. Por isso, peço que faça esse apelo, essa crítica ao sindicato e esse apelo ao executivo para que não ceda, não ceda. E o Ministério Público que haja prontamente e com o vigor necessário para garantir que essas greves sejam declaradas ilegais e para garantir que as pessoas tenham acesso ao retorno às aulas. Principalmente porque quem mais sofre nesse momento são os mais humildes. que esses estão sem aula há um ano, estão longe dos colégios e vão ficar sem opção. Uma parte, deputado. Parabéns, Bruno, por essa explanação. E, de fato, sobretudo os sindicatos dos professores, que têm uma peculiaridade, que eles têm um viés esquerdista. E por diversas vezes, eu tenho tudo documentado, por diversas vezes fizeram críticas a mim, às minhas falas, às minhas ideias, nas suas cartilhas que eles distribuem para os professores. Mas eles têm que... Para eles não acabar, para eles não deixarem de existir, eles precisam estar o tempo inteiro buscando coisas para fomentar a sua existência. Eles sempre têm que ter alguma coisa. Então, se eles perdem a mão, tudo dá a mão, eles vão querer o braço, eles nunca vão parar de querer, porque querer é a existência dos sindicatos. Mas só tudo tem um limite. Você imagina se os policiais, se os médicos, se as enfermeiras, todos eles exigirem essa preferência para trabalhar, senão não vão trabalhar. Você imagina se isso acontecesse nessas outras áreas. Mas é sempre o dos professores, é sempre o sindicato dos professores fazendo esse tipo de cobrança absurda. Mais um minuto, deputado. Não havendo mais ninguém inscrito, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.